A realidade é esse cabelo aqui ó, esse cabelo aqui ó, esse aqui é realmente, se tu quer uma realidade, uma realidade que é essa? E uma realidade que uma blusa assim quando tá com calor de uniforme? Não tem uma realidade, tá? Essa é... Olá! Unicornios! Tchurubeles! Com você, seu lindo! Hoje eu não sei se fosse uma coisa mais diferente, nem tanto, mas eu vou mostrar a minha tarde, tipo, totalmente reality. Reality, tá meus anjos? Eu não gravei de manhã porque várias vezes eu já gravei vlog na escola e é sempre a mesma rotina, acordar pra escola e almoçar. Foi. Agora já são duas e quinze e a uma e meia eu comecei a fazer minhas coisas e eu decidi fazer agora. Agora eu falei o que é fazer essas coisas? É as coisas de casa, tipo, varrer, arrumar o quarto, esses dias, tudo. Mas eu já comecei a fazer um pouco, já fiz a metade, falta um pouquinho, mas daí vocês vão ver só a metade, tá? Então é só deixar o meu like se tu gosta de vídeos diferentes, assim, você preferir esse vídeo ou de slime? Deixa aqui nos comentários. Então, deixa o like pra te ver esse vlog maravilhinho. Agora eu vou ter que pendurar roupa, eu já esvaziei aqui, ó, o diachinho. Mas eu tô com um problema. Tem gente que vai ter nojo. Por favor, pulem. Aqui, olha, é a rarelha. Ele solta esse... Tá me agoniando. Eu vou deixar assim. Agora, o que que acontece? Temos que levar esse diacho lá pra dentro de casa. Só vai, só vai, só vai. Eu tenho que arrumar tudo isso aqui, ó. Bagunçada, exame, tudo isso aqui. Rassou na mega, temos que dar? Temos que dar. Tenho que guardar isso aqui, tenho que guardar isso aqui. Eu não vou conseguir deixar de fazer meu cropped de blusa. É porque eu preferia de trocar a minha blusa só. O punis terminei, tá lá já pra secar. Agora eu vou levar as minhas coisas lá pro meu quarto. Tipo, escova de dente que a gente usou de manhã cedo. Eu vou botar meu chinal só pra não guardar. Coisa da minha vida. Mas eu tenho que levar, tipo, mochila, casaco da escola porque... Ai, que gostei do nariz. Tudo certo. Porque eu vou toda em casa a cada de manhã. Olha como é que eu já tô de tarde. Bermuda. Quase tindo na bolsa de tanto calor. Mas vida é que seguiremos. Na verdade, tudo isso ali é coisa do Arthur. Tipo, que ele não guardou roupa ontem. Tudo o sapato dele é tirado no chão. E a cama dele, ele só não tá tudo rejeitadinho, bonitinho. Porque ele foi no jogo de futebol. E ele volta daqui a pouquinho. Agora, gente, eu vou me arrumar só porque eu vou ter que ir no centro comprar livro. Porque eu necessito de ler. Eu terminei um hoje na aula. E eu terminei, acho que faz uns dois dias. Esse outro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Calma, cadê o livro? Tô lendo a seleção. Eu li um. Terminei. Eu terminei sexta ele. Aí, eu comecei a ler cinco passos de você que eu vi o filme sábado. Daí eu comecei a ler já sábado de tarde ele. Terminei hoje. E eu vou comprar o dois da seleção. Porque não temos o dois da cinco passos de você. De qualquer coisa. Começamos fazendo o cabelo mais lindo da vida. Que tu conseguir. Ó. Que. Beautiful. Isso depois, só mais isso aí que eu troco. Eu passo isso aqui, gente. Que é um hidratante pro meu rosto. Que é bem seco. É um pumpzinho dele. E eu espalho aqui. Aqui. Enlouqueceu. Narizinho. E só um pouquinho na testa. Que daí eu divido tudo isso aqui, ó. Pago um pouquinho de cada. E passo na testa. Esse é o tutorial de como render um creme. No vídeo de hoje. Que que mais tu faz, Marcele? Eu tô gostando de ficar assim. Mas hoje, como eu tô gravando, eu vou passar um rímel. Esse aqui da Ruby. E eu não passo o Curvex. Só passo ele da minha unha. Que isso aqui é quando não se tem nada pra fazer na escola. Riscar a unha. Coisas de mais sério. Vou pegar aqui um pincel. Vou aplicar aqui. Blush. Bastante. Quando eu aplico, eu aplico bastantinho. Pra ficar assim. Pra você estar ainda mais rosa que pra mim. Nariz, 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 nariz. Vou aplicar esse iluminador aqui. Ele é maravilhoso. É... Assim, ó. Da Mary Kay. Ó. Tá vendo? Aí eu pego com... A dedinha. E vou me aplicar aqui. Eu amo iluminador aqui. Parece um coelhinho, gente. Porque eu deixo bem marcado. Olha. Não tá aparecendo pra vocês. Só um pouquinho aqui. E... Um pouquinho aqui. Gente, eu tô aqui, ó. Só com blusa. Não. Tô com a bermuda. Só que eu só traguei a blusa. E eu não arrumei o cabelo ainda. São três horas. E meu irmão não chegou tão pouco. Tipo... Ele saiu daqui uma e meia. Ah, e eu pintei de rosa. E eu disse. Vou começar a fazer o bolo. Eu disse pra mim mesma. Aquela. Eu falo sozinha. Sim. Mas eu vou fazer o bolo. Uma nega maluca. E às quatro e meia. Eu vou no centro. Comprar o livro. E eu... Hoje o universo é do Gui. E eu tenho que comprar um presente pra ele. Que eu não sei o que é. Mas eu vou fazer um bolo. Então, meninas. Pra nossa receitinha de hoje. Eu vou usar cinco ovos. Porque é pra uma escola. Pra vender pra uma escola. Então tem que ser um bolo um pouco maior. Eu diria, né? Então eu vou fazer com cinco ovos. Minha mãe disse que era pra duplicar a receita. Faltaria um ovo aqui. Mas eu gosto do número cinco e não do seis. Então vai ser cinco ovos. Eu sou dessas. Então... One. Two. Three. Four. Five. Temos aqui nossos cinco ovinhos. Agora eu vou pegar um gato. E vou bater. Na hora de misturar, né? Uma xícara de light. Vou enfocar aqui em mim. Ó, vou colocar uma. Tem que... Marcelo, tu não teria que... Teria, mas eu não vou. Duas. Pronto. Temos umas... Três colheres grandes de manteiga. Agora eu vou ir ao forno. Que, calma, vamos tirar todas essas coisas. Tem um bolo aqui, só que aqui de casa. Que eu fiz o infício. Que eu sou muito cozinheira. Gente... Vou mostrar só pra vocês. Nessa vez não quebrou o copo. Ligando o fu... Erna. E ligar ele assim, ó. Deixa a temperatura máxima e só gira o negócio. Não sei nem quanto tempo tem. Ó, agora eu tive que lavar essa colher e a xícara. Porque a gente vai botar os ingredientes... Os ingredientes secos. Que não são os líquidos, né? São açúcar. Agora a farinha. E como o saco tá muito cheio. Eu vou colocar colherzinha por colherzinha. Pra não ter o que o perigo de virar. Porque a chance de eu virar é tão grande. Que vocês não entendem. Uma. Duas. Três. E eu vou mexer isso aqui. Se der certo. Deu certo. Pra três ovos a gente põe em três xícaras. E como eu coloquei cinco. Acho que a gente tem que botar cinco. Mas eu primeiro vou misturar com essas três. Pra ver o que acontece. E se eu precisar eu coloco mais. Falta xícara. Mais uma. E mexemos. Colocando uma xícara assim. Mais um pouquinho. Eu já vou guardar. Eita. Pronto. Bem preta. Gente. Olha. Olha. Olha como ela ficou bonita. Tá indo um negócio só ali? Tá. Mas beleza. Agora eu vou botar o fermento. Ele tá aberto. Sabia. Ó. Botar duas tampas. Que cada tampa é uma colher. Pra quem nunca percebeu isso. Pronto. Pronto. Gente. Nosso bolo tá beautiful. Agora eu vou montar uma forma. Botar no form. E é isso. O Unis já estão indo no centro. E eu troquei de blusa. Porque aquela era muito curtinha. E o meu cabelo. Tem isso aqui. Ó. O meu cabelo tá assim. Tá veridas. A gente vai primeiro. Comprar o livro. Depois a gente precisa comprar presente pro Gui. E pra uma amiga da. É isso. Tá veridas. Se eu tiver. Não tiver vergonha. Eu gravo nos lugares. Tá bom. Peixinhos. Olha quem. Não gravou. Eu. Mas eu comprei. E a gente tava. Oita. Tem que atravessar a rua. Eu tava em busca. Seleção. Tipo. Bois. Mas é outro nome. Então. Realmente sou um pouco burra. Porque a gente ficou procurando a seleção. Tipo. Dois. Só que o nome é a Elite. Olha como eu tô sabendo das coisas. Tô sabendo que. Eu amei esse. E esse tá mais barato. E o outro é esse. Só que ele é mais carinho. Mas. Esse é mais lindo. Porque ele é cinza. Né? E a gente escolheu o branquinho. E eu vou ver se tem um igual pra mim. Aí seria tão bonitinho. Não é? Aí a gente vai ver se tem um igual maior. Mas eu acho que não tem. Mas eu não sei. Eu acho que eu tô cozinhando. Ah. É muito bom. Pastel. Comprem. Simplesmente. A gente vai no mercado pra comprar orquídea. Tudo bom. E é isso. Quando eu tô assim, ó. Uma distância. Um pouco. Cinco passos de você. Mentira. Para. Aqui eu tô mais distância. Porque tá frio. Eu devia ter botado num blusão. Uma calça. Mas eu tô com uma mãe. Diria. Pelada. Tá? E eu tô com um frio. Que horas são agora? Vocês. E ó. Eu tô cheia de planta. Tô bem. Selva Amazônica. Isso aqui, ó. Já furou meu olho. Aqui assim, ó. Sem problema algum. Não seja exagerada. Eu tô usando hiperbole. Figuras de linguagem. Soura. Eu usei. Tá. Minha leia. Leia. Viu como ela fica me chincando? Mas agora a gente tá voltando pra casa. E sim, as coisas aqui de Itacoara são balancenta mesmo. Que vocês podem ver, né? E eu não tenho mais nada pra falar. Porque eu tô de um banho. Tô de um moletom maior que qualquer coisa. Aqui, ó. Uma casa de maltom. Um tênis. O livro que eu comprei. Levando algumas slimes lá pro nível do Gui. E carregador nesse bolso maior que eu. E partiu. Abre logo. Ou e põe. E gosta. Mesmo que tu não gostar, tá? Que eu colhi. Mas tem fortnite. Não. Não tinha. Olha. Me diz que tu gostou. Eu queria um igual, mas não tinha. Experimenta agora. Vamos. Ele gostou sim. Não fala mal dele. Vai, Guilherme. Cantor o Arthur. Uau. Pegou na minha casinha. Ei, para, para, para. Vocês estragando meu vídeo. Um, dois, três. Ó. Top de vira. Muito bom. Então, olhe. Esse foi o meu dia. Agora, se eu fosse como albintes. Esse negócio tudo. E trocar os cadernos. Não tinha tema. Não tem prova. Não tem nada disso ainda. Para quem fala. Ai, a Marcia não estuda. É porque nem começaram a marcar as provas. Então. Amém. Mas se tu gostou desse tipo de vídeo. Deixa meu like. Que eu quero saber se vocês querem mais vídeos como este. Então, me descreve aqui que a gente está rumo a 400 mil. Então, se tu quer beijo no próximo vídeo. Vai. Safado aqui do meu Insta. E comenta dia a dia. E eu mando beijo para as três primeiras. E do vídeo passado. São essas. Beijo. Muito obrigada por assistir até aqui. E é isso. Um beijo. E tchau.